Este conteúdo é uma espécie de audiobook de um conto inspirado em Resident Evil chamado Biohazard, o início, do autor Hiroyuki Ariga, disponível no livro The True Story Behind Biohazard. The True Story Behind Biohazard é um livro lançado no Japão em 1997. Ele fazia parte de uma ação promocional de pre-order do porte do primeiro Resident Evil para o Sega Saturn. A ideia desse conto era ser como uma espécie de prequel do primeiro Resident Evil. Porém, hoje não pode ser considerado canônico, ou seja, ele não faz parte da trama oficial da franquia. Ainda assim, é um conteúdo interessante como vários outros não canônicos e vale a pena conhecê-lo. Biohazard, o início, por Hiroyuki Ariga. Capítulo 1, o mau residente. Toda vez que o telefone toca no meio da noite, eu sei que alguém que não estava morto no dia anterior, está morto agora. Acontece o tempo todo, exceto quando é o número errado. Como a mulher totalmente embriagada que pensou que eu era o seu amor perdido. Ou o idiota que se pendurou na minha linha com um longo monólogo em português. Eu senti esse medo no meio da noite faz cinco anos, desde que um oficial da polícia estadual me ligou às duas horas da manhã para me dizer que meus pais estavam mortos. A van de férias deles colidiram com um caminhão fora de controle. O perito teve que identificá-los pelas arcadas dentárias. Eles ficaram em péssimo estado. Mesmo tendo sido escolhido para o STARS, a equipe de táticas especiais e resgate, uma força-tarefa do departamento de polícia de Raccoon City, formada para lidar com crimes violentos e resgate de vítimas, eu ainda fico assustado quando o telefone toca nas últimas horas antes do amanhecer. Muitos criminosos agem no meio da noite. A maioria das pessoas está dormindo, então geralmente não há testemunhas por perto. Um crime violento pode não ser notado durante horas, o que significa que quando eu chego no local, a vítima geralmente já está dura como uma tábua. Sim, quando o telefone toca, na calada da noite, aposto que algo ruim está acontecendo. Como a meia hora atrás. Eu estava tendo meu sonho favorito, aquele onde sou uma estrela do rock cercado de fãs, quando recebo o telefonema de Billy, meu melhor amigo da escola. Normalmente, eu gosto de falar com velhos amigos, mesmo no meio da noite. Mas não foi um telefonema normal, a menos que tenham começado a instalar telefones dentro de caixões. O Billy, sabe? Está morto faz três meses. Meu velho amigo foi um promissor pesquisador de uma grande empresa local chamada Companhia Umbrella. Então, há aproximadamente três meses, ele fora repentinamente transferido para Chicago, para trabalhar em algum projeto confidencial de pesquisa. Ele partiu de Raccoon City em um jato fretado da companhia, no que parecia um voo de rotina. Acabou sendo qualquer coisa, menos rotina. Uma hora após a decolagem, o controle no solo perdeu o radar e o contato de voz com o avião. No dia seguinte ao desaparecimento do jato, um barco de pesca encontrou vários pedaços dos destroços do avião e os corpos de oito passageiros flutuando nos grandes lagos. Billy e mais doze passageiros nunca foram encontrados. E as buscas finalmente concluíram que seus corpos haviam afundado misteriosamente nas profundezas gélidas. Caso encerrado. Exceto pela cerimônia em homenagem a Billy e algumas memórias de um grande amigo que eu não veria novamente. Ou nunca mais ouviria de novo. Esta ligação só podia ser algum tipo de piada de mau gosto. Seja quem for, você tem um senso de humor doentio. Eu disse. Desejando que pudesse colocar minhas mãos no pentelho do outro lado da linha. Chris, eu juro que sou eu. Billy. Desta vez eu ouvi mais de perto a voz de quem ligava. Reparando em seu tom e em seu modo de falar. Com certeza parecia o Billy. Mas eu queria ouvi-lo falar mais algumas frases antes de me convencer. Se é o Billy, me diga como você sobreviveu à queda do avião. Eu não estava no avião quando ele caiu, Chris. Vinte minutos depois do jato da companhia decolar, ele pousou em uma área particular no estado vizinho. Eu saí do avião e segui de volta para Raccoon City. Eu não tinha dúvidas. A voz pertencia ao meu velho amigo. O que está vendo, Billy? Por que a companhia Umbrella teria todo o trabalho de fazer você voar para algum lugar para depois trazê-lo de volta? E por que a companhia não contou à sua família e aos seus amigos que você ainda estava vivo? Eu não estou entendendo nada. Era necessário que eu desaparecesse, disse Billy. Eu me sentei na cama e olhei para o relógio aceso no meu móvel de cabeceira. Era uma hora da manhã. Eu havia dormido apenas umas duas horas. Não havia dúvidas de que eu estava cansado. E as bebidas que eu tomei à noite não estavam me ajudando a ficar mais esperto. Eu presumo que você e a companhia Umbrella tenham uma boa razão para ter mantido você nas sombras. Não uma boa razão. Uma má. Eu fiz parte de um terrível engano. Eu tomei um longo gole de água da garrafa que deixo do lado da cama. Que tipo de engano. Eu gostaria de poder te contar tudo, Chris. Mas não posso revelar detalhes pelo telefone. Entende? Eu entendo muito bem. Eu entendo que o meu melhor amigo está esquisito comigo. Chris, eu sei de um segredo. O segredo é o mais terrível que você possa imaginar. Que segredo? Do que você está falando? O segredo por trás da cadeia de crimes que você está tentando solucionar. Não brinque comigo, Billy. Eu quero saber o que você sabe. Já te disse. Não pelo telefone. A linha pode estar grampeada. É improvável. Eu não vou arriscar. Ele se alterou. Sua voz mais alta e nervosa. Então o que você quer fazer? Eu quero encontrá-lo. Só você e eu. Tá bem. Onde e quando? No parque, perto do Lago Vitória. Você sabe. Ao norte da cidade. Vá pra lá o mais rápido que puder. Por que a pressa? Tem gente querendo me matar, Chris. Isso fez aumentar o grau de urgência. Certo, amigo. Estarei lá em 35, 40 minutos. Eu vesti as mesmas roupas que havia tirado duas horas antes. Peguei outra garrafa fria da geladeira e virei metade da água em um grande gole. A outra metade, eu despejei na minha cabeça no caminho até o carro. Se eu tinha que pegar estrada no meio da noite, imaginei que seria melhor estar molhado e acordado do que seco e morto. Meu Shelby Cobra deu a partida e eu segui até o Lago Vitória, confiante de que conseguiria chegar lá em menos de 40 minutos. Droga. E um Shelby você dá meia volta na lua em 40 minutos. Fiz uma curva em S no dobro da velocidade permitida, então diminui no pedal e pensei em Billy. Ele e eu fomos praticamente inseparáveis durante o colegial. Inclusive, éramos considerados a dupla esquisita de nossa sala. Billy era um estudante que só tirava nota A e nunca se metia em problemas, enquanto eu passava raspando nas notas e passava metade do tempo na sala do diretor. Depois que nos formamos, Billy entrou para o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Sabendo que eu não estava preparado para a universidade ainda, me alistei na Força Aérea. Não nos vimos muito nos quatro anos que se seguiram, apesar de receber uma carta dele a cada seis meses, mais ou menos. Tenho vergonha de dizer que nunca as respondi. Um mês depois de ter terminado a faculdade, Billy foi trabalhar na companhia Umbrella em Raccoon City. Há mais ou menos um ano, eu voltei para casa para ingressar na equipe dos STARS. Billy e eu logo retomamos nossa amizade e nos víamos frequentemente antes de anunciar que ele seria transferido para Chicago. Agora que me lembrava disso, parecia estranho ele nunca ter escrito para mim, pelo menos uma vez naquele último ano. Na época, eu apenas imaginei que ele estivesse ocupado. Mas agora eu sabia que havia outra razão. E a julgar pela voz assustada de Billy, uma razão muito mais sinistra, para eu não ter ouvido notícias de meu velho amigo. Seja qual fosse essa razão, eu não fazia ideia do que era. Eu cruzei a região deserta do centro de Raccoon City e entrei em uma rodovia de pista dupla seguindo para o norte, ríspido como uma flecha. Não havia mais nada na estrada a essa hora, nem mesmo tratores de fazendas. E eu pisei mais fundo no acelerador. O motor do Shelby respondeu com um ronquido e eu senti meus ombros se afundando no assento enquanto o marcador de velocidade subia para 110 km por hora. Cinco minutos depois, eu vi as primeiras montanhas adiante e diminuí a pressão no acelerador. Eu sempre tive receio de dirigir nas montanhas, então eu alterei a marcha para a terceira, depois para a segunda e então o Shelby sacudiu na volta em primeira marcha. A estrada ficava mais alta conforme subia a montanha e as curvas se transformavam em uma série de voltas estreitas em U. Meus braços estavam começando a doer de virar o volante para um lado e para o outro. Então, quando eu começava a acelerar em uma curva repentina, uma mulher apareceu de repente em minha visão. Eu estava a 75 e ela estava perto demais de virar um enfeite de parede. Eu diminuí a velocidade e pisei nos freios, mas podia ver que ainda ia acertá-la. Então fiz a única coisa que podia, virei o volante com força e joguei o Shelby na direção da guia, na margem da estrada. O motor parou quando eu bati e por alguns segundos fiquei ali parada em um silêncio repentino, tentando sentir ossos quebrados e ferimentos. Felizmente não havia nada e eu voltei minha atenção para a garota. Ela aparentemente havia caído durante o contato e estava no chão a uns 15 metros do carro. Eu saí e corri na direção dela. Enquanto me aproximava, notei com terror que seu corpo inteiro estava coberto de feridas abertas. Eu cheguei bem perto de vomitar naquele momento. Havia ossos saindo de sua pele e pequenos buracos de sangue onde artérias haviam sido rasgadas. Eu controlei minha náusea e me ajoelhei ao seu lado. Ela levantou a mão sem força e tocou a minha. — Santo Deus, moço, o que aconteceu com você? — Ele. Seus lábios formaram a palavra, mas não saiu som algum. Sua garganta estava cortada. Eu me forcei a olhar para o resto de seu corpo dilacerado e me assustei com a visão de seu baixo abdome. Uma grande parte de seu estômago havia sido retirada, como se um tubarão branco a tivesse cortado no meio e seus órgãos internos haviam caído na estrada. Minhas mãos e braços estavam cobertos com sangue grudento agora e eu mal podia respirar. O ar estava muito pesado com o fedor dos intestinos. Então, quando pensei que o pesadelo não podia ficar pior, um grito assustador quebrou a noite. Eu me virei na direção do grito e vi um conversível de modelo antigo com a capota abaixada a uns 50 metros à frente na estrada. Iluminado pela lua, eu vi uma espécie de animal pular dentro do carro aberto. A princípio, eu pensei que fosse um grande cachorro Terra Nova, então percebi que essa coisa era pelo menos duas vezes maior do que um Terra Nova. O motorista começara a gritar de novo e eu podia ver seus braços sacudindo enquanto tentava afastar a besta. Então, de repente, ele ficou quieto. Eu fui buscar minha bereta automática no cobra e corri em direção ao conversível. Parei a 10 metros de distância e mirei minha pistola para o céu. Ao som do disparo, a besta se virou e me encarou com um olhar terrível. Ela tinha olhos vermelhos demoníacos, como se as pupilas fossem sangue coagulado e presas amareladas que pareciam tão afiadas quanto as de um tigre dente de sabre. Um rugir estranho e gutural saiu da boca do animal. — Gritou ele, arrepiando os cabelos na minha nuca. — Fique calmo. Me fiz lembrar disso. Você tem uma arma e ele não. A verdade é que ele nem sabe o que é uma arma. De fato, você, Chris Redfield, está no comando total. A besta saltou do carro e deu um passo súbito em minha direção. Ou não. Num piscar de olhos, a bizarra criatura estava dois passos mais perto. Eu podia agora sentir seu cheiro e o odor era de podridão. Como se estivesse em decomposição. Como cheiro de morte. Hora de ficar sério. Eu ergui minha pistola com as duas mãos, inspirei o ar e atirei na cabeça da criatura. Nada. Nada de sangue espirrando, nem de pedaços de pele e ossos. Fora a mesma coisa de jogar pipoca na criatura. Eu sabia que não tinha errado. Mas não havia buracos de bala. Horas. A besta nem ficar atordoada. Que tipo de obra do diabo era aquela? Eu esvaziei minha pistola no animal e estava prestes a correr por meu carro quando ele subitamente parecer a ter perdido o interesse em mim. A besta deu um último urro, então se virou e desapareceu no meio da floresta escura. Por um bom tempo, eu fiquei parado lá tremendo, o suor encharcando minha camiseta. Com isso, respirei com calma, recarreguei minha bereta e com muito cuidado me aproximei do conversível. O motorista estava morto, é claro, rasgado ao meio tão cruelmente quanto a mulher que o ajudara. Metade de seu rosto estava faltando e um dos olhos pendurado por uma fina tira de tecido. A lua iluminava diretamente o crânio semiaberto do homem, fazendo seu cérebro todo parecer brilhante e rosa. O resto de seu corpo parecia ter saído de um triturador de comida. Não havia sobrado muita coisa que pudesse reconhecê-lo como humano. Eu havia visto muitas mortes nos últimos tempos. Cinco, contando as últimas duas pessoas que haviam acabado de morrer diante de meus olhos. O primeiro assassinato aconteceu há seis meses e eu estava investigando casos estranhos desde então. Na verdade, a palavra estranhos não se encaixava em metade desses assassinatos. Algo sinistro estava atuando aqui. Alguma força além de um simples assassino humano. Eu andava há dias durante 18 horas procurando por respostas. Mas até então, só receber em troca um chute no traseiro vindo da imprensa. Eles continuam insistindo que a polícia não está trabalhando duro bastante no caso. Acho que isso são ossos do ofício quando se há um funcionário público. Eu voltei para o meu carro e peguei o rádio para reportar a sede da polícia. Eu não podia deixar a cena do crime, então esperei até ouvir a sirene se aproximando, voltando então a seguir para o Lago Vitória. Mas agora não havia mais como chegar a tempo. Obrigada por ouvir até aqui. Se você gostou, por favor, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal se você ainda não for um inscrito. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que postarmos algum conteúdo novo. A seguir, os créditos desse conteúdo. Tradução japonês-inglês feita pelo site internacional The Horror. Tradução inglês-português feita por mim, Monique Alves. Narração e edição por mim, Monique Alves. Você também pode encontrar esse conteúdo na versão texto em nosso site. Acesse